E a nossa equipe conversou com alguns dos medalhistas brasileiros. Graças à garra e à força desses atletas, o Brasil bateu recordes, conquistando o melhor desempenho da história, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. O sentimento entre os atletas foi de confraternização e de dever cumprido. O sorriso é de quem tem orgulho da medalha que carrega no peito. De seu ganhou duas medalhas de ouro na bocha adaptada e escreveu o seu nome na história do país. Nossa meta lá não era só ganhar medalha de ouro, era divulgar a bocha adaptada lá em Mogi das Cruzes, na minha cidade, em São Paulo, no Brasil, para tirar os deficientes que não se encaixam em nenhuma outra modalidade e dentro de casa e reintegrar a sociedade através da bocha adaptada. E graças a Deus a gente conseguiu um resultado muito grande para realizar esse nosso feito. O desempenho dos atletas brasileiros foi o melhor da história dos Jogos Olímpicos e Paralimpíadas. Nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 22º lugar com 17 medalhas. Já nas Paralimpíadas, os atletas brasileiros subiram ao pódio 43 vezes e conquistaram o 7º lugar na competição. A judoca Sara Menezes sabe bem a importância dos investimentos do país e do reconhecimento dos patrocinadores. Desde os 14 anos, ela recebe o Bolsa Atleta e acredita que este seja o caminho para o esporte brasileiro. Eu sou um exemplo do Bolsa Atleta, porque desde os meus 14 anos, eu recebo o Bolsa Atleta. Eu participei de todas as etapas, os Jogos Escolares, o início era o Jebes, hoje é a Olimpíadas Escolares. Então eu vejo muito importante os Jogos para a criançada, para a base. Porque nessas Olimpíadas Escolares, normalmente, vão sair futuros atletas que irão representar a gente. Depois de subir seis vezes no lugar mais alto do pódio, o medalhista para o Olímpico e beneficiário do Bolsa Atleta, Daniel Dias, só tem motivo para comemorar. Foi algo que a gente sempre batalhou, a gente conquistou agora com muito suor, muito esforço. Hoje a gente está colhendo tudo isso e a gente só tem que agradecer a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado.